Oitenta foi o melhor tempo até agora. Agora? Quem? Ricardo, segura firme, Ricardo. Segura firme. Vai com vontade, mas não com muita empolgação. Vamos lá. Olha aí, o garoto é bom. Vamos lá. Trinta e sete, oitenta foi o melhor tempo até agora. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. E o tempo tá passando, com calma. Vamos embora. Vamos lá, falta pouco. Tem que separar o tronco. Vamos lá. Isso aí, de novo. Mais um. Vamos lá, tem que separar. Vamos lá. Começou rápido e forte. Vamos lá, não pode parar. Vamos separar, vamos separar. Falta pouco, falta pouco. Vamos lá. Ali. Mais um. Aí, uma salva de palmas pro menino. Uma salva de palmas que cansou, né? É uma atividade intensa. A adrenalina agora lá em cima. Começou bem, mas ele fechou um pouco o corte. E aí, no final, atrapalhou um pouquinho. Um minuto, seis segundos e quarenta e nove. Parabéns aos três ganhadores. Mas quem leva o brinde e se classifica pra final? O Aloysio com trinta e sete. Onde está o Aloysio? Chega aí, Aloysio, pra receber o brinde. E... Continua se divertindo na nossa vigésima sexta festa fulmerana. Logo mais, teremos o Chopin Metro. Valeu!